disse que é impossível ter controle sobre o que é divulgado no Twitter. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, concedeu a liminar para suspender a decisão da Justiça do Trabalho que bloqueou 806 mil reais de um convênio firmado entre o governo do Estado da Paraíba com o Ministério da Integração Nacional. O dinheiro era para o pagamento de dívidas trabalhistas. Quem tem detalhes é a Dilson Mastelari, que fala ao vivo do Supremo Tribunal Federal. A Dilson, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. No entendimento do ministro Teori Zavascki, esse bloqueio transfere recursos financeiros do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é destinado ao combate à seca, especificamente à compra de equipamentos com essa finalidade. Os valores bloqueados correspondem a 7,7% do total previsto do repasse federal e 7 a 7 vezes a contrapartida do Estado no convênio, o que justificaria a necessidade de providência antecipada por meio de eliminar. William. Obrigado, Dilson.